Tira a roupa toda I'm gonna lock you tonight Give me everything tonight For all we know Or we might not get tomorrow Let's do it tonight Tira a roupa toda Tira a roupa toda Tira a roupa toda Grab somebody sexy, tell them Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Então vai Ela vai sentar demais Ela tira minha paz Sentando assim Por cima de mim Ela vai sentar demais Ela tira minha paz Sentando assim Por cima de mim Então que que contrat Pela dona Tira a roupa toda Tira a roupa toda Tira a roupa toda Tira a roupa toda Peladona, 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 Peladona